Quero Quero Eu disse quero Simplesmente meu amor Quero Você Experimente por favor Quero Você Feliz de novo Tanto tempo faz Que se sofre aqui Agora é tempo De sorrir Tempo de amar Sem olhar pra trás Agora é hora Agora De ser feliz Por isso mesmo Eu quero Simplesmente meu amor Quero Você Experimente por favor Quero Você Feliz de novo Amar Não vale a pena mais chorar Não temos tempo pra sofrer O amor está à sua porta Aquilo Aquilo que passou Passou O tempo Meu amor Por isso mesmo Eu quero Simplesmente meu amor Quero Quero Experimente por favor Quero Você Feliz de novo Não vale a pena mais chorar Não temos tempo pra sofrer O amor O amor está à sua porta Eu disse Eu disse Quero Simplesmente meu amor Eu quero Quero você Experimente por favor Quero você Feliz de novo 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 Feliz de novo